Imagens de uma loja de cosméticos em Aparecida de Goiânia mostram que o criminoso se passa por cliente e mexe em vários produtos. Em um determinado momento, ele vai ao balcão do caixa e pede à vendedora para pegar produtos de maquiagem. É nesse momento que ela vira de costas que o homem furta o celular da loja, que estava na parte interna do balcão. Ele esconde o aparelho, diz a vendedora que não gostou de nada e vai embora. Nesse outro vídeo, são duas mulheres que praticam o crime. Enquanto uma está pagando por um produto barato no caixa, a outra espera a comparsa ainda dentro da loja. No momento em que saem do local, uma delas pega um perfume. Essa loja de cosméticos foi furtada por pelo menos cinco vezes só no último mês. Todo esse aparato de segurança, câmeras, inclusive essa placa, informando que a pessoa está sendo filmada, não foi capaz de inibir a ação dos criminosos. As pessoas não se importam, ainda mais agora que estão liberadas as máscaras, elas vêm, tacam a cara na câmera, a placa está lá falando que está sendo filmada e a pessoa não se importa. Às vezes até volta aqui e aí furta de novo e está sendo desse jeito. Sara conta que os bandidos agem de formas parecidas. Tentam despistar as vendedoras e aproveitam para cometer o crime. Compra alguma coisa, tá com a sacola na mão, aí ela vem, pega o perfume, coloca na sacola e leva embora. Aí quando a gente está andando pela loja, a gente dá falta no perfume, aí eu vou puxar as câmeras e vejo que a pessoa levou desse jeito. E loja cheia deixa os criminosos ainda mais à vontade. A comerciante teve que adotar uma estratégia para se preparar para as vendas do Dia das Mães. A melhor maneira vai ser contratar um segurança para ficar aqui na porta e ficar observando mesmo as pessoas saírem. Porque na maioria das vezes está sendo assim, compra, quando está passando aqui, que pega alguma coisa e sai da loja. Tem que ficar aqui na porta observando sempre.